Olá galera, beleza? Boa noite, bora lá pra janta aqui, vou estar fazendo uma janta aqui pra nós aqui, com lindos refogados de couve, umas folhas de couve que eu mostrei aí pra vocês aí, acabei mostrando, tá bom? Tá fazendo um refogado em bom aí, com meus temperos tudo colhido na laje aí, em pequeno espaço, só tem que ter gratidão, meu Deus, é isso aí galera, como é bom se plantar aí, tá plantando e tá colhendo aí seu próprio alimento, tá bom? Deixa eu dar uma piada aqui na faca, só tá cortando aqui essas lindas bolinhas aqui de ora pro nobis, ora pro nobis galera, ó, colher aqui ó, aí vou estar refogando também junto com a couve, cebolinha, olha o tamanho das cebolinhas, você viu aí né galera, como é que tá a cebolinha ó, aí colocando aqui ó, essa couve aqui, cebolinha, vou estar ralando ela também aí ó, ralando ela, cortando certinho, bonitinho pra ficar tudo de bom. Beleza? Só não é meu aqui, a cebola e o alho, só não é meu a cebola e o alho, o restante aqui, eu tenho 10 itens que eu colhi na laje, beleza? Bora lá então, deixa eu adiantar aqui galera, a ganta já tá tarde já, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, dê uns likes aí, se aperta o sininho pra você estar recebendo notificações aí do meu vídeo, pra estar em laje com ele, moleque próximo. Beleza? Tá meia cega a faca aqui ó, vai que eu passo o vergonha com vocês aí, né? Então tem que dar uma moladinha na faca pra ver se ela fica boa. Beleza? É isso aí, meu querido. Forte abraço. Vou estar mostrando aí pra vocês aí no final. Bom, lavei a mão aqui. Vou tirar aqui o meu paninho. Olha que reciclado. Então, primeiro alho, vou cortar uns alinhos aqui. Tá deixando um pouquinho bonitinho. Nossa, calma. Tá meia cega ainda. Vou pegar essa outra aqui. E aí E aí Isso aqui é o lado. Agora, vamos aqui na cebola. Vamos dar uma limpadinha aqui. E aí 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 Masterchef Ele no lecote Ó, tá mais séria. Passo batida, né, galera? Sabe o que eu faço? Como masterchef? Pelo menos até hoje Ninguém reclamou da minha comida, hein? Comidinha boa aí, ó Ele no lecote É isso aí É isso aí Primeira vez que eu faço um vídeo assim, galera É pra vocês aí, ó Pra vocês aí, ó Eu preparando a janta Beleza? Então se vocês gostou aí, ó Dá um like aí Compartilha aí Pra vocês verem, ó O cara ser uma mulher O cara ser uma mulher Que ela pode fazer isso aqui também, ó Pode fazer só de mulher, não Tem que fazer Tem que se virar Beleza? Bora, agora Ora pro nobis Como eu falei, né? Deixa eu juntar aqui Esses ora pro nobis Ora pro nobis Tem que juntar todinho Ela assim, ó Dá um like pro nobis Pra ficar mais fácil Pra você estar cortando É igual uma couve Né, Chaque? O meu cachorrinho tá ali Chaquinho, chega aí Você tá aí vendo aí O ovidinho aqui É pra ele com o pai, rapaz Vem cá, vem, ó Aqui é hora pro nobis Muitas vitaminas Muitos benefícios aqui, galera Tá refogando junto com a couve Aqui Aqui O manjericão também já tá aqui Os tomatinhos cereja Pode pôr ele inteiro também Não precisa estar cortando, ó Aqui Cebolinha Cebolinha já tá cortando, né? Tá refogando Deixar aqui Tudo colhido da laje do L1 Lecote, galera Se você não for inscrito Se inscreva no canal Compartilhe Pra tá ajudando aqui O L1 Lecote O YouTube vai entender aí Com meus vídeos aí Se vocês gostaram Dá só um clique aí Em like Se vocês vão tá me ajudando aí, galera Mostra que vocês têm coração bom Igual eu Aqui eu vou passar Aqui eu vou passar Aqui eu vou passar E aí Não é fácil Galera Pois tem a louça pra tá lavando aí Boa Não pode ter medo da vida não Segue em frente Sem fazer mal a pessoa Só o bem Isso aí Bom Aqui já tá Aí, galera Não precisa ser muito, não Mas só pra dar um Uma diferença aqui Nas couves Agora vai a couve Olha o tamanho da folha Ó Ó Desculpa Opa Ó Ó Ó Aí, galera Chama no zoom aí que você vai ver melhor Na sua tela Você vai clicar o zoom aí Você está vendo melhor aqui O corte disso E aí, chacão Vem pra cá, vem Meu cachorrinho ali Meu pitbull aí Se você não conhece meu cachorro Meu parceirinho aqui Meu segurança da casa Hoje tem um caso aí Um pitbull atacou Umas senhoras aí Só que esses cachorros aí Foi criados De mau jeito, de uma forma que Não ensinaram igual eu ensino pro meu cachorro Aqui, meu cachorro é doméstico Não é igual isso aí Que atacou as pessoas Muitas pessoas falam pra me tomar cuidado Mas não Eu sei o que eu faço Eu sei o que eu crio E sei o que eu planto A couve Ela já está refogando Esse aqui também Você pode estar usando também Mas não vou usar isso Folha da cenoura Cebolinha Só armador, galera Armador, hein Só que passa no teste De Masterchef Deixa Tá vendo aí Tá vendo aí Vamos lá. Bom, aqui já está quase tudo certo, beleza? É isso aí galera, não é fácil não, muita gente não assiste esse vídeo aqui porque é muito longo, 3, 4, 5, 6 minutos aí, muitas pessoas não assistem, mas se fosse um vídeo aí diferente de, vamos dizer assim, portaria no caso, né? Esse pessoal perde tempo, fica 2, 3 horas, mas aqui eu estou ensinando, ensinando as pessoas aí a aprender a viver sozinho. Bom, agora galera, é isso aí, então plantar a energia com ele e molecote, estou ensinando vocês aqui como é que se faça aí uma boa janta aí quando você está só, beleza? Então é isso aí, agora faltou só o alequim, que eu vou estar colocando na hora, e os tomatinhos cereja, beleza? Vou estar mostrando para vocês no canal aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal, plantar a energia com ele e molecote, um forte abraço a todos. Mais uma vez, bora para o vídeo galera, estou te mostrando aí como é que ficou aí, beleza? Forte abraço aí, bora, bora para o vídeo, não parou ainda.